Olá pessoal do Eurotrux Simulator, aqui quem fala é o Alex Sudeste, muito bem pessoal Este é o primeiro vídeo aqui da segunda temporada, sejam bem-vindos aí a segunda temporada Onde nós vamos habilitar aqui o modo Bus, nesse primeiro momento nós vamos atingir aqui um valor Para comprar um ônibus para começar a fazer os testes aí do modo Bus Então como eu disse no último vídeo da primeira temporada, o objetivo aqui é trabalhar e fazer vídeos com o Bus Já assim, que dê mais possibilidades de configurações, certo? Nos vídeos seguintes eu vou então colocar aqui um ônibus para nós irmos testando, um ônibus simples Porém já vai dar para nós fazermos alguns vídeos, para não gastar muito dinheiro Porque ainda não tem um valor considerável para comprar um Bus, tipo Marco Polo, Scania e assim por diante Que é acima aí de 300 mil, certo? Mas vamos pegar aí um Bus que tem um valor considerável que dê para nós trabalharmos sem precisar pegar um empréstimo Fazendo aí uma quantia aí acima de 150 mil eu vou pegar um empréstimo para nós fazermos aquela questão Pega o empréstimo e depois vai pagando por dia Então deixa o seu like aí, acompanha os vídeos Então vamos aí para mais uma viagem com um truck, um caminhão Para nós arrecadarmos mais um dinheirinho aí E nos vídeos seguintes nós vamos então entrar aí com o modo Bus Até lá galera, boa viagem a todos aí Acompanhe o nosso vídeo, deixe seu like, seu comentário Até mais Acompanhe o nosso vídeo, deixe seu like, seu like, seu like, seu like Acompanhe o nosso vídeo, deixe seu like Acompanhe o nosso vídeo, deixe seu like, seu like, seu like Acompanhe o nosso vídeo, deixe seu like, seu like, seu like E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal